Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, estou com o Marcelo aqui. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Aonde que nós estamos? Hoje nós estamos aqui na Cascata Diamante, pousada em eventos. Muito bem. Como é que você vai parar aqui, Marcelo? Estamos aqui desde sempre, né? Eu nasci aqui. Essa é a propriedade de era do meu bisavô, uma propriedade familiar. Foi passando de gerações e hoje sou eu o responsável por cuidar dela. E essa árvore aqui, o que é? É uma figueira, né? Uma figueira que nasceu em cima de um palanço e hoje está aí fazendo toda essa sombra aí. Nossa, que coisa bonita. Então nós vamos mostrar um pouquinho ali a cachoeira. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Podemos ir passando por aqui. Vamos. Aqui nós temos um restaurante, uma área para eventos também. E aqui atrás tem a piscina, que é onde o pessoal aproveita também. Agora começa o verão. Ontem teve uma trovada, então tem muita folha. Ah, tá. Não, normal. Mas você sabe que como tem a beleza da folha da árvore? Às vezes o agricultor não vê, mas quem está assistindo a filmagem tem uma beleza ímpar nas folhas. Aqui a gente já entra, já vai no caminho da cascata. Daí o porquê que ela se chama cascata diamante, né? Aham. Ela tem uma lenda que antigamente alguém acabou encontrando no rio uma pedra preciosa, mas ninguém está com lenda, né? Aham. E diz que essa pessoa ficou muito rica, né? Isso anterior ao meu bisavô. E ficou a cascata do diamante, a cascata do diamante, a cachoeira do diamante. E daí quando nós resolvemos fazer a pousada, nós queríamos buscar um nome e acabamos trazendo o nome da lenda para batizar a pousada. Que interessante. Pois é, e é engraçado que quando você busca nas suas raízes, por exemplo, o nome, né? Você foi buscar nas raízes, isso traz, dá mais força para o empreendimento, né? Isso, isso traz mais história. É bacana contar para os outros, né? Isso é uma história que só mais os mais velhos da comunidade ainda lembram, né? Então a gente quer que essa história continue, por isso o nome. Ah, essa aqui é a cascata que se dá nome à nossa pousada. Gente, que bonito que ela é, olha aí. Aqui, olha aí. Quando você encontra água, que eu estou no período de seco. Aham. Isso aumenta consideravelmente o volume. Aham. Que legal, fica uma escada natural, olha aí. Tem acesso, né? Quando tem mais água, dá lá naquela, na queda maior lá. Ah. Dá para ter acesso lá e tomar, 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 tomar. O acesso lateral na casa. Incrível. Eu já vi alguma, mas é das mais bonitas que eu já vi. A cascata do diamante. Puxa vida, hein? Você nunca procurou um diamante aí você, hein? Não. Eu... Até porque um pouco... A geologia não permite que aqui tenha diamante. Ah, você estudou. Então, se achar mesmo é uma coisa rara que... Ah. O rio que trouxe daqui, né? O rio que trouxe. Geologicamente é bem difícil ter alguma pedra preciosa aqui. Mas não dá para duvidar, né? E o seu... Sua família, como é que é o nome? Maçom. 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 É uma família de origem... Francesa. 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 É, o meu... Nós viemos parar aqui, né? O meu bisavô, ele veio para Laurentino mais ou menos lá pelo ano de 1945. 1945. Era o ano da guerra. O meu bisavô veio para cá. Enquanto o meu avô, que era inspecionário, estava na guerra. Então, é uma história interessante porque... Quando ele voltou da guerra, o meu avô... Eles eram de grão para lá. Ele chegou lá e não tinha mais família. A família tinha se mudado. Só tinha encontrado o recado, né? Ó, eles se mudaram. Então, morando antigamente era Rio do Sul aqui. Então, em Rio do Sul, em cima de uma serra. Então, ele, além de ter vindo da guerra, já estava... Coitado. Chegou em casa, não tinha família. Mas deu tudo certo, porque ele veio para cá. E ele acabou achando a casa por causa dos cachorros. Ele procurando pelos interiores. Os cachorros vieram na estrada e reconheceram ele. E ele foi só atrás do cachorro e foi onde ele achou a casa. Hoje é a Fazenda Paulista, onde o meu bisavô morava, né? E essa parte aqui, daí, era uma da parte da propriedade e acabaram vindo morar aqui. Meu pai continuou. Meu pai sempre foi produtor rural. Eu trabalhei com agricultura até os 20 anos também, junto com ele. Quando eu saí para estudar, fui morar em Brumenau. Sou formado em Educação Física, né? E sou professor e hoje a gente tem a propriedade. Só arrecadando na história, só um pedacinho ali que eu perdi. O seu, como é que é? O seu avô ficou na guerra e o seu pai, como é que é? Meu bisavô veio morar para cá. Ah, eles veio para, como é que eu vou dizer? Para a Laurentiis. Imigrante, imigrante. Eles vieram para cá. E aí, quando eles voltaram, quando meu avô chegou, chegou no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro veio para Santa Catarina. Chegou lá, já não encontraram mais ninguém, né? Daí, só deixou o recado nos vizinhos. E daí, ele veio morar aqui. Vieram aqui para a Laurentiis. Laurentiis, não. Na época, era Rio do Sul, em 1945. Não, em 1945. Então, meus pais, meu pai nasceu aqui, né? E sempre ficou trabalhando na roça. O que é que o seu pai produzia, aí? Era milho, feijão, fumo em corda. Essa era a principal atividade. Depois, foi o gado leiteiro, a novilha jéssie, né? Isso foi mais tarde. Mas a grande parte da vida dele foi sempre o fumo e o fumo em corda. Subsistência. É. Essa atividade. Hoje, eles não estão mais aqui, né? Nem meu pai, nem minha mãe, já estão falecidos. Minhas irmãs. Eu tenho duas irmãs gêmeas também, mas elas não quiseram tocar a propriedade. Elas foram embora e fiquei eu para tocar a propriedade. É, tinha um período aí que era muito comum não se dar valor, né? Vamos buscar outra oportunidade, fazer outra coisa, né? É que assim, aquela agricultura assim, até o ano 2000, digamos assim, até as tecnologias aparecerem, a agricultura ela era baseada em subsistência. Poucas pessoas prosperavam. Era no braço, né? A agricultura era tudo manual, né? Tudo pesado. Hoje em dia, a agricultura ela já é pouca coisa que coloca diretamente a mão, né? E tem muitas mais opções hoje de trabalho e uma remuneração melhor através de buscar uma universidade, fazer uma formação do que continuar com aquela agricultura que era de antigamente, né? Foi por isso que eu saí, voltei, né? Voltei para, mas depois de formado, né? Para trocar a propriedade. Mas hoje vejo com dificuldade, quem só vive da agricultura teria uma dificuldade. Onde veio a alternativa da gente estar fazendo a pousada para agregar um pouco de valor, ter uma fonte de renda alternativa também. Eu e minha esposa, a gente, é a gente que faz tudo, né? Na pousada, nós não temos ninguém que nos auxilia, mas é uma fonte alternativa para a gente. Coisa boa. E por que o turismo? Por que que você viu aí um... Então, o nicho do turismo é uma coisa que ela está crescendo bastante, né? A gente sempre fazia festa, muita festa para os amigos e a gente não tinha onde deixar esses amigos também. E a gente começou a conversar, a ver e a gente gosta de viajar bastante, a minha esposa, a gente conheceu vários roteiros aqui no sul e percebeu que seria uma coisa interessante trazendo. Hoje, a gente está trabalhando com os chalés, a gente recebe casais ou até famílias, né? Trabalha com esses eventos, uma vez por mês, pelo menos, a gente faz eventos com prato, a gente faz um prato temático, né? Gourmet, a noite do milho verde, então tudo que é a base de milho verde, a noite de massa ou noite de sopa, como a gente já fez. Agora, próximo será arroz e risotos, alguma coisa que a gente está projetando para fazer. A gente tem a capacidade aí para até umas 60 pessoas. Trabalha também com eventos, festas, encerramentos, grupos de amigos, a gente faz esses eventos para eles também. Mas o carro-chefe, no caso, seria a locação do chalé para ter noite, para casais e famílias, no caso, com o chalé e para famílias também. Qual que é a dificuldade do turismo para vocês aqui? Hoje, a questão do marketing, a divulgação. Mesmo sendo Laurentino, mesmo a gente estende aí nas redes sociais, muita gente hoje de Laurentino não sabe da existência dessa propriedade. E tem também uma cidade média, grande, que é Rio do Sul, perto, né? Isso, tem perto. E a grande maioria dos nossos clientes não são Alto Vale. São Jaraguá, são Blumenau, por causa da divulgação. Então, a gente está no Instagram, está no Facebook, está no Airbnb, está no Booking, que são as ferramentas que hoje a gente trabalha de divulgação. Já fez também alguns trabalhos aí com o pessoal do, como é que é, com os influencers, né? A gente já fez uns trabalhos bem bacanas também para divulgar. Então, hoje a dificuldade, se fosse, seria durante a semana, né? Durante a semana, a pousada tem bem pouco gira de pessoas. A procura maior é mais final de semana mesmo. E faz pouco tempo? A gente está há um ano. Um ano. Faz um ano que a gente... É recente, né? Então, a gente está fazendo todo esse trabalho de divulgação. Eu fiz agora um profissionalizante na área de marketing também, para aprender a mexer com rede social, aprender a divulgar aí as coisas no Google, né? Marketing, marketplace e outras coisas que a gente aprendeu para poder estar fomentando o nosso produto. E está alcançando mais clientes também. Qual que é a parte boa da Conturismo? Conhecer pessoas, né? A gente sempre, numa sexta-feira à noite ou no sábado à noite, a gente faz uma roda com fogo de chão, ali em cima, próximo ao chalé, convida os nossos ópteos e ali a gente faz uma interação, né? Conhece a origem deles, o que eles fazem. Eu gosto de falar, eu gosto de conhecer pessoas. Então, para isso, isso é bacana. A gente já recebeu gente de outros estados, né? Já teve gente aqui do Rio de Janeiro e tudo. Uma troca e um intercâmbio cultural bem bacana. É isso aí. No final, você cresce muito como ser humano, como pessoa, quando você começa a conviver com muitas pessoas, né? É bacana essa questão da interação, porque assim, a realidade é totalmente diferente. Para nós, isso aqui é comum. Você estava falando da folha, né? Mais uma folha. Ah, é, você falou. Cara, gente, está lindo isso aqui. Olha, eu vou tirar uma foto aqui. Aí você, não, está assim. Não, mas olha, está lindo. Aí, para a gente, é mais uma folha. Para quem não está acostumado, já é uma paisagem bacana. É, nossa, cara, é muito lindo. É, tem. Tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. Beleza, viemos aí para divulgar isso aí. Eu vou entrar aqui, vou filmar um pouquinho aqui. E daí nós vamos lá em cima no chalé. Olha aqui, olha, gente. Olha que legal que eu vou aqui. Gente, está muito lindo essas folhas aqui. E é uma coisa sazonal, porque é agora, né? Que é a época das folhas, né? Olha aqui, pessoal. Vamos junto aqui. A cachoeira, ela tem uma energia diferente, sabe? Ela tem uma energia especial. Comente aqui o que você acha. É incrível. Enquanto a gente estava falando aquele barulhinho aqui, isso aí vai acalmando a gente. Até porque você estava lá no serviço agora, né? Sim, sim. Eu sou professor já. Sou há 22 anos professor. Então, isso daqui é o que regenera a nossa venda disso para a gente também continuar no nosso campo de trabalho. Então, vamos lá. Aqui tem um cachorro. Cachorro novo. O pastor alemão é guarda mesmo? Sim. Esse está sempre aqui, olha. Está sempre ao redor do... Esse é o segundo que eu tenho. Ele é bem criança, olha. Sim, ele fez seis meses agora. É um piazão. Arteiro aqui. Só ele. Terrorista, na verdade. O que ele puder carregar. Fazer buraco. E chinelo que some. É com ele. Como é que é o nome dele? Esse é o Fenrir. Fenrir. Por que Fenrir? Então, o meu filho, ele gosta muito da questão da mitologia norte. Só que não é legal o porquê do Fenrir. Porque o Fenrir, ele é o... Na mitologia, ele é o cão do fim do mundo. Ah. Ah, eu tenho a ver o 10 sinônimos. Para esse, eu falei, está bom, está bom. Cachorro, está certo? Francês, você fala um pouquinho ou não? Não, não. A história do meu bisavô, da questão da origem do nome, ele chamava Miguel, Miguel ou Michael Masson, depende da... Ele veio para o Brasil, ele era litógrafo. No Brasil, ele não se estabeleceu. Ele foi morar no Paraguai, na época da Guerra do Paraguai. Por quê? Ele foi contratado para fazer as chilos gravuras e registrar o que estava acontecendo na guerra. Litógrafo? Litografia. Litografia. Primeira vez que eu estou assistindo você falar. Aí, lá, ele conheceu a minha tataravó, no caso, a Antônia Maria Resquina, que é um russo ou um, como se diz, agora, ucraniano. Aham. Casaram lá, no Paraguai, tiveram alguns filhos. Hoje, não é mais Paraguai, por causa da guerra. Era entre rios, hoje já é Argentina. De lá, eles vieram para o Brasil. Acabou a guerra, né? O Brasil e os aliados vencem. Veio para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, ele comprou as terras, né? Na época da companhia de colonização do Grão Pará. E vieram morar na Serra Nugão. E ali veio vários franceses juntos, provavelmente. Sim, sim. Vieram. Ele veio sozinho, né? Ele não trouxe irmãos, mas na época ali, dos anos 1850, 60, até 1900, de alguma coisa, teve muita questão da imigração, né? Por parte de pais, seria isso, né? Os avós do meu pai, tudo, né? Por parte da minha mãe, já é de origem alemã. Werner, Hermann, como é que é o outro nome? Thais tem também, tem Rudolf. Então, já... Ah, bastante alemão. Bastante alemão. Pois é, você falou litografia. É um cara que descreve o que está acontecendo? Ele fazia registros em pedra, registros em madeira. Ele era... Tipo um talhador? Esse não. Tipo um talhador, tipo um pintor. Era um... Ele era um artista da época que registrava o que ocorria. Essa era a profissão dele quando ele veio da França para o Brasil. O senhor Michel Maçom. Que coisa boa. Toma aí, para eu mostrar. Olha só. É, uma pessoa para a época, ele era uma pessoa que tinha cultura. Porque nessa época aí, por exemplo, o nível de pessoas analfabetas era... Era alto, era alto, né? Eles, digamos assim, eles vieram para cá, de certo... Lá, a Europa, ela estava sobrecarregada de pessoas. Muitos passavam fome. E aqui era alternativa da América, né? Fazer a vida na América. Provavelmente por isso que eles acabaram emigrando para cá. Aqui, né? Tem um balanço gigante também, para descontrair um pouquinho. Aqui é o nosso projeto do fogo de chão. Ah, aqui é o fogo de chão. A gente está iniciando ele, vai fazer uma estrutura ainda. Aí, para simbolizar um pouquinho do diamante, a gente quer fazer com pedra ametista. A gente já tem. Vai fazer um desenho bacana, vai fazer o desenho do diamante com a pedra também, com a ametista. Que é mais acessível. Legal. Não, e também o diamante, ele é uma... Ele tem muita coisa, né? Se a gente for estudar o diamante, né? É a questão da compactação do carbono, né? O carvão e o diamante são... Como é que se diz? Quimicamente é a mesma coisa. Não é fisicamente que eles se apresentam diferente por causa da pressão que foi exercida em cima deles. Mas o nosso ideal aqui é trazer esse nome, né? O pessoal poderia vir aqui aproveitar, ó. Muito passarinho, né? A gente tem aqui. Tem bastante pessoal que procura. A gente, os ornitólogos, né? A gente tem o registro aí de várias aves. Agora, mês de novembro, vai ter um evento bacana aí também do pessoal da... Que é os passarinheiros que vêm aí pra registrar também as aves. Tem uma fauna bem bacana aí também. Como que funciona esse pessoal passarinheiro? Eu tenho curiosidade porque eu quero ser, sabe? Um observador futuramente. Então, assim, ó. Agora, no mês de novembro, vai ter o IPAV, né? De Santa Catarina. Que vai ser uma semana dedicada ao registro de aves. Então, vai ser só bater foto. Encontrou um passarinho, bate foto, né? Daí vai ser registrado. Mas, assim, tenho aqui em Laurentino, tenho a minha referência, é o Miguel, né? O Miguel, ele tem já alguns livros publicados. Só pra Laurentino, pra nossa cidade, por exemplo, ele tem um registro de quase 400 aves, né? Registradas aqui na Laurentino e ao redor daqui, né? É bem bacana, porque assim, a gente... E como eu tô plantando muita árvore frutífera, né? Tá aparecendo também muito passarinho diferente. Coisas que a gente, na nossa infância, a gente não visualizou, né? E hoje em dia a gente tá visualizando bastante. Coisa boa plantar árvore pra atrair os pássaros, né? Olha aqui, ó. E aqui é o chalé. Aqui é o chalé. Então, são três chalés, todos eles completos, com banheira de hidromassagem, né? As cozinhas são completas. A gente fornece roupa de cama, roupa de banho. A gente hoje não tá oferecendo alimentação, porque muita gente tem a questão dessa... Das dificuldades alimentares, né? Então, um pode glúten, outro não pode com trigo, com leite, né? Ela torna. Então, a gente faz... A gente atende também a alimentação, mas aí gourmet, a pedido, né? Ou se a pessoa quiser trazer a sua alimentação e preparar aí, a cozinha completa e feita pra a pessoa fazer também. Um chalé de montanha, gente, ó. Mais ou menos isso, né? Isso. Qual que é a... Por que você escolheu esse tipo de chalé? Pelo charme, que envolve o chalé suíço, né? Chalé suíço. O que ele representa, que é essa... Essa representação do sítio, do inverno, do aconchego voltado pro casal, né? Pra... E pra atrair também uma estrutura diferente. Hoje nós temos poucos aqui ainda na região, né? Precisariam ter mais. Com esse formato mesmo, de telhado até o chão, são bem poucos. A gente visitou alguns na região de Urubici, que é uma região já bem formada na área do hidroturismo, pra ver o que tinha. E idealizamos, né? Hoje eles estão próximos. Quando a gente quis construir, não era esse o formato, de botar os três tão próximos. Só que por causa de legislação, parte ambiental, mexe... Ah, tem nascente, tem ribeirão. Então, aí a gente queria aproveitar o terreno, né? Mas a gente sempre faz a locação de dois chalés, nunca apenas, nunca os três tão locados. Principalmente pra dar essa questão de conforto, né? Dar esse espaço entre os casais. Também pra não tá, né? Digamos assim, a privacidade que eles... Pra eles também, então, sempre vai ter um chalé reserva, assim, pra se acontecer alguma coisa, ou aparecer alguém, né? De última hora, mas com o intuito sempre tá dando essa privacidade aí pros casais. Beleza. Antes de nós mostrar lá dentro, qual que é o contato? O seu contato? O meu contato é... O WhatsApp, né? 47, nosso código. 47, 988-33-7407. 47, 988-33-7407. Marcel. Marcel, muito bem. Mas também a gente tá lá no... Tá no Facebook, né? Procurar Cascata Diamante. Tá no Instagram também, Cascata Diamante. Estamos no Google. A gente tem a página no Google, Google é o negócio, né? Também pode procurar lá Cascata Diamante Pousada de Eventos. E... Estamos nos sites ali do Airbnb e do Booking. Todas elas tem garagem. Ah, olha que importante, gente. Pessoal, principalmente homem, né? Não gosta de deixar o carro. Ah, é. Pois é, essa é a graça do turismo. Pensar no outro, né? Pensar no outro. Então tá tudo preparado, tá? Vamos botar aqui o abrir, porque... Tá. Não, tranquilo. Não é como você vai receber. Não é como a gente vai receber, porque... A gente tirou as... Chegou o casal, a gente tirou as coisas, então... Pode tá um pouquinho desagradado. Olha só. Ah, mas tá show, cara. Tá feita. Então em cima, o mezanino é o quarto, né? Tem uma cama de casal. Aí tem a banheira. O casal também, né? Olha aqui, gente. Esse chavele é todo voltado pra questão casal. Aqui, o banheiro. Bem bacana também. Todos eles têm ar-condicionado, tem TV, tem lareira ecológica, né? Lareira com a álcool. Ah, lareira ecológica. A gente escolheu esse tipo de lareira pra facilitar a vida do casal, porque a gente chega aqui e quer acender um fogo no dia frio. Daí a maioria também não sabe. Não sabe. A gente pensa assim, não, não vou arrumar serviço pra mim, né? Vamos deixar, como eles fazem pra só colocar o álcool, coloca o fósforo, tá resolvido o problema da lareira. Dá uma quebra no ambiente bacana, dura. A gente sempre deixa um meio litro de álcool, que dá pra umas duas a três vezes, né? E esquenta pra caramba, né? Quebra bastante o gelo dentro do chalé, né? Daí, no inverno, os ar-condicionados são quentes e frio também, então dá aquela quebrada também. As banheiras também já tem o aquecimento, né? Pra ajudar. E no verão tem o ar-frio também. Que show, cara, olha. Eu quero mostrar aqui em cima porque eu achei muito bonito. Não vai estar bem de nada. Não, tá tranquilo. A ideia é só mostrar. Gente, é muito caprichado esse... Esse aqui você pagou uma mão de obra pra fazer? Não. Você que fez? Nós começamos... Eu comecei com uma empreiteira. A empreiteira, ela acabou dando cano na gente. A gente derrou um golpe, digamos assim. Aí, como a gente tinha contratado, daí eu... A madeira tava aí? Eu tinha um colega que também... A gente faz alguns repados, né? Eu tinha um colega também que se juntamos os dois, vamos terminar, vamos. E toda a parte de acabamento interno, né? A gente fez porque só tava o esqueleto, só tava a parte de... Tava em pé. Tava em pé, né? Mas daí o acabamento, fazer e detalhar e botar forro, fui eu e mais um colega que acabou fazendo todos os três. O último chalé lá, a diferença é que é um chalé pra família. Daí o mezanino dele é fechado, em cima. Não tem esse espaço aberto. E daí tem mais uma cama de... Um bicama, no caso, né? Tem uma cama pra até duas crianças. Isso vai diferenciar aquele chalé dos outros dois. Mas se não, se não, são todos o mesmo modelo. Né? Então... Muito bom. A gente tá aí à disposição pra o que o pessoal precisar. Daí a gente coloca à disposição aqui a roupa de banho, no caso. As toalhas todas, o roupão. Todos eles a gente disponibiliza o roupão. O material de higiene também é disponibilizado, né? Parte pra louça também. Fica aí à disposição. E às noites, os finais de semana, a gente faz, geralmente faz um fogo de chão ali, né? Convida as pessoas, traz um vinho. A gente já teve alguns hóspedes que trazem o seu violão, já fez umas serenatas ali. Coisa bem bacana. E a vantagem é essa, né? Tu sai do chalé, tu vem aqui, tu aproveita essa natureza. Esse é o barulho todo que faz aqui, né? O normal é esse. Então, bastante, ó, passarinho cantando. O barulho da água na pedra lá embaixo, né? E à noite aqui, geralmente é gelado. Pode ser o verão que for. Vai ter esse ventinho bacana. Vai estar dentro da escada aí às noites também. Olha só. E o riacho, olha só. Na verdade, ele é forte, né? A água porque lá ela espalha, né? Muito, muito bem. Olha, eu quero tirar uma foto. Vem aí com a mão aí. Tá muito bem. Um chalé nas montanhas. Não chega a ser uma região de montanhas. A gente tá aqui quase a 700 metros, né? Tem partes aqui que não são 700 metros. Então, tá entre os 600 e os 700 metros de altitude. É gostoso. É uma altura burra. É, no inverno dá bastante geada aqui. A gente tem bastante geada, né? Praticamente todos os anos a gente tem bastante geada. Em 2013, houve neve aqui, né? Houve aquela nevasca em toda Santa Catarina aqui também, também nevou. E no verão, assim, durante os dias, são quentes. Mas chegou o final da tarde. Já começa esse ventinho, essa brisa que a gente tá aqui hoje. E, geralmente, na rua não dá pra ficar porque o vento fica forte, né? A noite. No verão, no inverno, né? Então, a gente já teve esse ano, por exemplo, a gente teve mínimas aqui de menos 5, né? Aqui na propriedade. Alguns anos atrás já teve mínimas maiores. E no verão, a máxima fica ali sempre entre 32, 34 graus, né? No auge do verão. Dificilmente passa isso, mas não é na hora do pique. Não é não. Muito bem. Show de bola. Podemos voltando. Vamos pelo outro caminho? Ah, vamos. Já mostramos as laguras. Já mostramos as laguras. Qual que é a área da propriedade? São 10 hectares. 10 hectares. São 3 hectares de mata nativa, né? Mata fechada, então a gente tem bastante canela, bastante cedro, né? Ela tem aquela parte lá em cima, lá. Hoje ela está registrada como APP e vai ser, provavelmente a gente vai fazer uma, como é que se diz? RPPN, que é a Reserva Natural do Patrimônio Natural Particular. Então, provavelmente a gente vai estar fazendo esse registro e daí ninguém nunca mais vai poder querer derrubar essa parte de mata. Então, essa é uma ideia nossa. Está buscando essa parceria ali. A gente tem a associação Bico de Pimenta, aqui o Pimentão, que a gente fala aqui na Argentina, que fazem esse estudo. É uma área bacana. A gente tem espécies ali, até de canela preta, né? Árvores antigos, que a gente quer manter e preservar. E como que faz? É burocrático? Então, não sei. Ah, tá. Só pegou a ideia. A ideia, porque assim, a gente vai conseguir, e um dos objetivos é estar, digamos, como a gente pode nomear o nome dessa RPPN, é trazer isso, uma homenagem para o meu pai, que sempre trabalhou na agricultura. E fica o nome dele gravado na história e o registro aí para a família também, né? Daí tem essa parte de agricultura, que a gente hoje vem com o milho, plantio de milho. São cinco hectares de lavoura de milho. E daí depois são as nossas lagoas, que é outra parte da propriedade, que é muito pessoal que gosta da pescaria. Nós temos várias variedades de peixe. Essa primeira aqui a gente tem o lambari, piava, como cada um quer uma lagoa só com isso e cará. Aquele peixinho fácil de pescar. Isso, isso, aquele pequenininho, fritinho, que é bacana. E nas outras lagoas, uma a gente está com a tilápia e com o cascudo. E a maior que a gente tem lá é uma... Daí tem os carnívoros, né? Daí traíra, o catfish, o black bass. Isso daí é para o pessoal, para a pesca esportiva. Olha só, uma, duas, três, quatro. São quatro lagoas. Quatro lagoas. É, a água é... Olha só. É um lajeado de pedra, né? Aqui em cima. O ribeirão lá embaixo, aqui em cima. A gente começou a fazer o plantio de árvores aqui também. Árvores cutíferas. Tem amora, tem peira. Alguns pés de plátano a gente plantou. Para fazer essa reconstituição aqui da... Porque quando o meu avô veio morar aqui, Essa parte aqui é uma parte que foi comprada, adquirida. Isso aqui era o pátio de uma serraria. É. Que era da família, da família Claudina aqui de Rio do Sul. Meu avô comprou deles, então aqui era um pátio de uma serraria. Daí acabou o farelo, acabou assoreando. Então aqui dentro, na parte do ribeirão, acabou ficando sem árvore nenhuma. E hoje a gente já está... Já temos várias árvores plantadas. Para buscar essa recuperação da mata ciliar aqui, Desse trecho do ribeirão também. Muito bem. Parabéns, eu acho que é isso aí. Porque aí você vai plantar árvore e vai segurar mais água aqui. Sim, sim, sim. É, por exemplo, foi em 2018. Houve uma seca grande aqui na nossa região. Várias propriedades ao redor tiveram problema com água, né? Muitos ficaram com água até sem poder estar tratando seus animais. A gente cedeu, eles vieram buscar por causa das vagoas, a gente cedeu muita água. A minha nascente, por causa que a gente está protegendo o mato lá, Ela não secou, então a gente deu água potável aí também para o pessoal. Então uma das vantagens de proteger é isso, né? Tu nunca vai ficar sem água, né? É verdade. Hoje a gente tem também, eles estão lá no morro, Mas a gente tem na propriedade a hospedagem equina. Então a gente tem quatro cavalos hoje hospedados na propriedade, né? Que a gente cuida para as pessoas que não têm pasto, Mas querem ter o seu cavalo, a gente cuida também. Olha só, hospedagem equina. Não, olha, Marcelo, você é um cara muito moderno, viu? Então a gente tem as baias, né? Todas as áreas fechadas. Ah, aqui a gente, olha. Bichinho aí. Tem a baia para o cavalo. É porque tem muito, o pessoal participa de muita cavalgada. Sim, sim. Ele tem o cavalo e ele precisa hospedar. É cultural aqui da nossa região, a questão da cavalgada. Então, o pomar de frutas, como eu te disse, a gente tem o começo aqui dentro. Por exemplo, tem umas maçãzinhas. Já aqui, já. Para a nossa região não é tão comum, né? Mas, ó, nós temos já algumas, já. Esse ano não foi bom para fruta, né? Por causa da fruta ardil. Sobeu, deu geada, daí esquentava e ela acabava florescendo e... Tá maçã, ó. E essa é a variedade de Eva. Que é uma própria aqui para uma região mais... E ali maduro, o que que é? Maduro, aonde? Tem amarelo ali. Ah, é gabiroba. Gabiroba. Conhece ou não? Conheço. Nós chamamos de guaviroba, nós. É, é. Bem azeda. Olha aí. Essa, talvez lá, seja a folha mais lisa a de vocês. Sim. Essa é uma variedade que já tem a folha mais crespa. Que é mais aqui da serra. E daí, lá atrás da casa, lá atrás da piscina, lá. Agora, nós temos comar. Lá nós temos em torno de 150 pés de frutas. De várias qualidades, né? É bonita essa figueira, hein? Olha. Agora, protege bastante. Olha aqui, ó. Está florido. O caité. O caité. Foi plantado aqui. Por causa que tem a lagoazinha ali embaixo. É. Para proteger a erosão, não deixar... Quando dá a chuvarada, levar para dentro da... Hum, olha aqui, ó. Pessoal, tem uma lagoa aqui, ó. Tem uma lagoazinha ali. Tudo bem. Aqui a gente plantou algumas cítricas, né? E daí, aqui é prática aí. Goiaba tem... Tem a cereja do Rio Grande, conhece? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não estou lembrado. Nessa tem agora. Cereja do Rio Grande. Banana. Tem banana. Dá banana aqui? Dá, dá bastante, ó. Essa veio do inverno, ó. Tem pêssego, goiaba. É, o pêssego. Figo. Tem pêra. Tem as ameixas, né? Essa é a cereja do Rio Grande. Azeda. É azeda. É azeda. Ela vai te lembrar uma pitanga. Hum. Ruim não é. Bem roxinha para estar madura. E aí tem a graviola. Tem um pouquinho com graviola aqui também. Tem algumas em fina já também. Aqui tu vai fazer um pomar sensacional. Já está produzindo. Aquela que chamava de nona. Nona, isso. Alguns chamam de... Tem nona, graviola. São tudo meio parecidas, sabe? E uma coisa que a gente vai começar a... Ah, é interessante. A gente vai começar a mexer agora. Vou aprender. Vou fazer um curso agora. É sobre apicultura. Por quê? Eu gosto de botar... Proteger os pés de fruta com o pneu, né? Você não usa aqui... Aqui você não usa agrotóxicos. Não. É só roçadeira. Só roçadeira. Daí a gente coloca alguns suplementos para... Por causa assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Meu maior problema hoje no pomar é isso aqui, ó. Formiga carregadeira. Ó. Elas destroem. Então aqui... Olha, gente. Não. É... Que bandida. Um dia elas fazem a ruas. Só que abelha por quê? Aqui é um lugar que sempre posa... Ó, eu botei de brincadeira lá, ó. Uma caixinha, né? Já tem um enxame lá dentro, né? É aquela que morre. É, abelha com ferrão. Africanizada. Isso. É, abelha com ferrão. E dá muito mel, né? Então esse ano a gente já tirou... Só aqui dessa partezinha aqui, ó. A gente já tirou quatro enxames. Né? Daqui já levou pra um local mais seguro. Porque aqui... Os cavalos também vêm aqui. Tem até esses lugares. E cavalo e abelha não é uma coisa bacana. Me deixa perto. Né? Que bom, cara. Que show, hein? E aí tem kiwi também. Tem uns pedrinhos de kiwi ali. Goiaba serrana ali, ó. Isso. Goiaba lá de... Goiaba serrana. Pra você ver. Tem... Goiaba não só. E... Daí eu... Tem a parte do quintal. Daí a gente tem... Taiá, inhame. É. Coisas pro nosso consumo. O limão siciliano é o que mais tá produzindo esse ano aqui, ó. Esse tem bastante aqui, ó. Limão siciliano. É o limão pra... Pra fazer... Pra fazer... Limão cello. Limão cello pra fazer, né? É... Cuca. Isso é o que produz e produz... Olha só. Filmei em 13 tílias. Um cara que faz... Limão cello? É. Ele aprendeu na... Na Itália. Ele morou na Itália. E aí ele... Tem a marca dele lá. Olha. E é top. É bom. Esqueci o nome dele agora. Pode ser que daqui a pouquinho eu lembre. O limão cello é da alta gastronomia que eles falam, né? Sim. Olha o cachorro. Cachorro amigo. O cachorro do fim do mundo. Como é que é o nome? O Fenrir. Fenrir. Tudo bem. Ó. Falou da gabirola. Aqui tem um pezinho e isso tá caindo à vontade ali. Olha aqui, ó. Pessoal. Aí aqui vem um... Geralmente tem um jacu aqui. Na espreita pra comer as frutinhas. Olha aqui, gente. Olha o tanto, ó. Guabirola. Como é que você falou? Guabirola. É. Olha aqui, ó. Cachorro não come. Ou come? Não come. Vai ver, vai ver. Esse daí já é um pé de jabuticaba daquela rajada comum. Né? Ela dá bem grandona. Lá já é jabuticaba normal. Ah, tem uma ali, ó. É. Show de bola. Pra nós terminar, qual é um... Quero te agradecer primeiro por me receber aqui, por deixar a gente filmar. Assim, ó. Foi muito bacana. Você passou bastante informação boa pra nós. Qual um conselho, uma palavra de vida que você deixa pras pessoas? É, assim não. É, na corrida. É. Na corrida, assim? Então. Amem uns aos outros. E só façam aquilo que você espera das outras pessoas. É isso, querido. Show de bola. Parabéns, tá? Que Deus abençoe. Um grande abraço aí. Obrigado pra você. Boa sorte aí. Conte com nós aí pra ajudar a divulgar. Com o contato de novo. 47? 47-988-33-7407. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Obrigado pra você. Eu vou aqui, ó. Terminado lá de Sárvore Gigante. Que desce esse figueiro. Pessoal, vocês estão assistindo nós. Deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal, pessoal. Vem com a gente que aqui é cheio de vídeo. Assim, ó. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra você de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência. Até a próxima. Pessoal, foi lindo aqui com o Marcelo. Vale a pena você vir aqui. Valeu. Marcelo, abraço. Show. Obrigadão.